Eu tô mais procurado que o Osano Miladre, da minha boba filha Eu conheci uma menina que ela é rebelde natas Eu conheci uma menina que ela é rebelde natas Opa do paredão toca, o bobo dela balança Opa do paredão toca, joga pra cima O balança, 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 balança E o bobo dela balança O balança, 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 balança E o bobo dela balança O balança, 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 balança E o bobo dela balança O balança, 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 balança Se na madrugada ela geme Fala que ela é fiel Beija um, beija outro E já quer ir pro motel E dá fala pras amiguinhas que só quer desandar Que agora tá solteira E não quer mais se casar Playboyzinho tá de olho Adivinando essa dama Ela sabe que balança quando toca o paredão Eu conheci uma menina que ela é rebelde em datas Eu conheci uma menina que ela é rebelde em datas Quando o paredão toca o bumbum dela balança Quando o paredão toca o bumbum dela balança O balança, 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 balança Oi! E o bumbum dela balança Balança, 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 balança E o bumbum dela balança O balança, 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 balança E o bumbum dela balança O balança, 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 balança E o bumbum dela balança Eu marco divulgações E assim ó, na madrugada ela geme, vou falar que ele é fiel Beijar um, beijar outro, que já quer ir pro motel E dá fala pras amiguinhas, que só quer desandar E agora tá solteira, que não quer mais se casar Legóizinho tá de olho, admirando essa dama Ela sabe que balança quando toca o paredão Eu conheci uma menina que ela é rebelde, nada Eu conheci uma menina que ela é rebelde, nada Quando o paredão toca, o bumbum dela balança Quando o paredão toca, o bumbum dela balança O balança, 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 balança Eu não sou terrorista, mas eu vou explodir o seu Paredão Balança, 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 balança E o telefone de contato pra levar Estremece pra sua cidade É um 77-991-20-3707 E essa menina não me deixa em paz, nem no Facebook, nem no Twitter e nem no Instagram Não, vai! O Dom Roa está aqui O Paraná, o Paraná, o Paraná, o Paraná, eu virei o seu cunhado e tô pegando a sua irmã O Paraná, o Paraná, eu virei o seu cunhado e tô pegando a sua irmã O Paraná, o Paraná, o Paraná Ela que deu ideia em mim, tá procurando osa de o Dom Roa está aqui O Paraná, o Paraná, o Paraná, o Paraná, o Paraná, o Paraná, eu virei o seu cunhado e tô pegando a sua irmã O Paraná, o Paraná, o Paraná, o Paraná, eu virei o seu cunhado e tô pegando a sua irmã O Paraná, o Paraná, o Paraná, eu virei o seu cunhado e tô pegando a sua irmã E essa é pra tocar nos Paraná, o Paraná, o Paraná, o Paraná Minha vida me ensinou a nunca desistir, sem ganhar nem perder, mas procurar evoluir Tô eu aqui de novo, sou o top da balada, sou o Dom Rubando Povo E fico com a missão de te satisfazer, vários dias de alegria, várias noites de prazer Ei, cheguei! Tô eu aqui de novo, sou o top da balada, sou o Dom Rubando Povo E fico com a missão de te satisfazer, vários dias de alegria, várias noites de prazer Ei, novinha, se você tá sem valor, está sendo desprezada Pode ficar tranquila, vou te dar só uma lapada Vou te dar só uma lapada Tô eu aqui de novo, sou o top da balada, sou o Dom Rubando Povo E fico com a missão de te satisfazer, vários dias de alegria, várias noites de prazer Ei, cheguei! Tô eu aqui de novo, sou o top da balada, sou o Dom Rubando Povo E fico com a missão de te satisfazer, vários dias de alegria, várias noites de prazer Ei, novinha, como eu já disse, se você tá sem valor, está sendo desprezada Pode ficar tranquila, vou te dar só uma lapada Vou te dar só uma lapada Vou te dar só uma lapada Vou relax novinha, vou te dar só uma lapada Eu vou te dar só uma lapada Vou relax novinha, vou te dar só uma lapada Eu vou te dar só uma lapada Quer, 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 quer... Pra cima, vambora, vem! Oi! Eu vou te dar só uma lapada Eu vou te dar só uma lapada Vou relax novinha, eu vou te dar E o telefone de contato pra levar a Estremesse pra sua cidade É o 77991203707 Estremesse E esse solinho meu tá onde, Big Mac? Isso pega, hein? Ela é toda santinha, ela é toda magrinha Quando sai pra passear, fala pros pais que tá com a madrinha Ela é toda santinha, ela é toda magrinha Quando sai pra passear, fala pros pais que tá com a vizinha Sua mãe nem desconfia, ela tá dando a sentadinha Vai! Ela vem sentando Ela vem quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Vai, vai, vai Ela vem sentando Ela vem quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Vai, vai, vai Ela vem sentando Ela vem quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Ela vem quicando Ela vem sentando O que ela aguenta rindo, joga pra cima Vai, 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 vai Ela é toda santinha, ela é toda magrinha Quando sai pra passear, fala pros pais que tá com a vizinha Ela é toda santinha, ela é toda magrinha Quando sai pra passear, fala pros pais que tá com a madrinha Sua mãe nem desconfia, ela tá dando a sentadinha Vem, ela vem quicando, vem, ela vem sentando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Vem, ela vem sentando, vem, ela vem quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Vem, ela vem quicando, vem, ela vem sentando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta quer, quer, quer Vem, ela vem sentando, vem, ela vem quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando E essas novinhas tão se dando sem dó e sem piedade E a Rafaela, a Bruninha, a Juliana E até a Vete que fortalece Não Estremazinho Não tem namoro, não tem casamento Comiga cachaça, filha Chuva a caceta do gênio E hoje vem Já vim de com os amigos levaram isso pude Vai pegar fogo e o trem vai ferver E o gelo pro facô não esquecer Hoje é dia de comemorar Vai rolar big hip também Hoje pá o bicho vai pegar E até o sol raiar Faredão tá rolando o beat Tá tocando aquele hit Tome, tome cerveja pra dentro Que eu tô aqui pra fazer o movimento Faredão tá rolando o beat Tá tocando aquele hit Tome, tome cerveja pra dentro Chega pra cima É novinha subida, é novinha descendo o couro Tá comendo a galera na praça É novinha subida, é novinha descendo o couro Tá comendo a galera na praça É novinha subida, é novinha descendo o couro Tá comendo a galera na praça É novinha subida, é novinha descendo o couro Tá comendo a galera na praça Soeira, som de carro e cachaça Esperança E hoje vem já tá aqui pros amigos É pra ver se o pude vai pegar fogo e o trem vai beber E o gelo, por favor, não esquecer Hoje é dia de comemorar Vai rolar binguieba e também o de pau O bicho vai pegar E até o som raiar Paredão tá rolando o beat Tá tocando aquele hit Tome, tome cerveja pra dentro Que hoje eu vi pra fazer o movimento Paredão tá rolando o beat Tá tocando aquele hit Tome, tome cerveja pra dentro Joga pra cima, vá, 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 vá Renovinha subida, é novinha Descendo o couro, tá comendo a galera na praça Soeira, som de carro e cachaça Renovinha subida, é novinha Descendo o couro, tá comendo a galera na praça Soeira, som de carro e cachaça Renovinha subida, é novinha Descendo o couro, tá comendo a galera na praça Soeira, som de carro e... Renovinha subida, é novinha Descendo o couro, tá comendo a galera na praça Soeira, som de carro e cachaça Isso é estremece A potência chegou Foi que chamaram pra uma festa da hora Eu chamei os passagens quebra da hora Eu tinha muita mina gata, dez mina pra cada um gostar Mas era tanto alvo fácil que eu pensei em gatilhar Foi tiro pra todo lado, papapapapá Foi tiro pra todo lado, papapapapá Um monte de mina e só eu E a estremece pra tirar Um monte de mina e só eu E a estremece pra tirar Foi tiro pra todo lado, papapapapá Foi tiro pra todo lado, papapapá Um monte de mina e só eu E a estremece pra tirar Um monte de mina e só eu Chega Brasil, vai! Vou me chamar pro clube a festa da hora Eu chamei os passagens quebra da hora Eu tinha muita mina gata, dez mina pra cada um gostar Mas era tanto alvo fácil que eu pensei em gatilhar Foi tiro pra todo lado, papapapá Foi tiro pra todo lado, papapapá Um monte de mina e só eu E estremece pra tirar Um monte de mina e só eu E estremece pra tirar Foi tiro pra todo lado, papapapá Foi tiro pra todo lado, papapapá Um monte de mina e só eu E estremece pra tirar O monte de mina é só eu, que estremece pra tirar O tiro pra todo lado, pá 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 O tiro pra todo lado, pá 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 O monte de mina é só eu, que estremece pra tirar O monte de mina é só eu, que estremece pra tirar Que bubom é esse novinha? Ué boy, cê não gosta de putaria não é? Me impressionei com essa menina Me apaixonei pela afeição Mas dessa boca me alucina Quando o joelho vai no chão, vai no chão na minha E ô mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, ela que caiu, eu passo mal Endoidei, quase que comecei a pirar Quando na minha frente começou me arrojar E ô mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, ela que caiu, eu passo mal Me endoidei, quase que comecei a pirar Quando na minha frente começou me arrojar Me impressionei com essa menina Me apaixonei pela afeição Mas dessa boca me alucina Quando o joelho vai no chão, novinha E assim ó E ô mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, ela que caiu, eu passo mal Endoidei, quase que comecei a pirar Quando na minha frente começou me arrojar E ô mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, ela que caiu, eu passo mal Endoidei, quase que comecei a pirar Quando na minha frente começou me arrojar E ô mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, ela que caiu, eu passo mal Endoidei, quase que comecei a pirar Quando na minha frente começou, começou o aviar Chegou a estremece Estremece Belmar com divulgações E esse solinho é pra tocar no seu paredão E as ovinhas da Bahia, eu sabe que tem esse dom Seu bumbu vai lá no chão, quando tocam o desistão E as gatinhas da Bahia, eu sabe que tem esse dom Seu bumbu vai lá no chão, quando tocam o desistão Quando tacamos o desistão Quando tacamos o desistão E as gatinhas decidiram que não pode mais parar Vou te botar o bumbum no chaco, mas no meu solinho toca E as gatinhas decidiram que não pode mais parar Vou te botar o bumbum no chaco, mas no meu solinho toca Toca, 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 vai! Quando meu solinho toca O pegue solta, empira e rebola Quando meu solinho toca Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Quando meu solinho toca Você não entende nada, rapaz! Quando meu solinho toca E as gatinhas da Bahia, ou sabem que tem esse dom Seu bumbum vai lá no chaco, mas no tocamos esse som E as gatinhas da Bahia, sabem que tem esse dom Seu bumbum vai lá no chaco, mas no tocamos esse som Oi, ouçam, oi, ouçam, oi, ouçam, vai! Quando tocamos esse som Vem, 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 Quando tocamos esse som, empina a lovinha, vai E as gatinhas decidiram que não pode mais parar Vou te botar o bubom no chão, quando meu solinho toca E as gatinhas decidiram que não pode mais parar Vou te botar o bubom no chão, quando meu solinho toca Vai, toca, vai, toca, vai Oi, oi, oi Quando meu solinho toca O prende, solta, empina e rebola Quando meu solinho toca Opa, faz o guardinho, faz o guardinho, faz o guardinho E o telefone do sucesso é 77-991-20-2707 Eu marco divulgações MM Produções